Coloca no ar, por favor, a matéria do acidente na 316. Um grave acidente automobilístico aqui na BR-316. Com sentido a cidade de Caxias, vitimou uma mulher de aproximadamente 70 anos de idade, identificada como Maria da Natividade. De acordo com o motorista que estava no momento do acidente, o motorista perdeu o controle do carro. Ao vir aqui, desse trecho, aqui a gente percebe a marca da frenagem. Ele estaria tentando desviar de um caminhão que via com sentido Timon. O carro pequeno estava atrás de mim, aí ele quis ultrapassar, tentou ultrapassar, né? Tinha aí uma carreta, quis ultrapassar a carreta também, só que ele não conseguiu. Vinha outra carreta subindo, aí o rapaz da carreta da minha frente aberou o acostamento para ele entrar, só que ele entrou com muita força. E o carro bateu no meio-fido do lado de cá e rodou para o outro lado de cá. Sim, ultrapassagem muito perigosa que deu aqui. Foi na hora que ele jogou o carro para entrar, jogou com muita força, por causa da carreta que estava vindo, ficou com medo de bater nela. E o carro perdeu a traseira, no que perdeu a traseira, veio de lá para cá. O pai estava andando em velocidade normal mesmo, foi ultrapassagem mesmo que o carro não ganhou força para poder ultrapassar. De acordo também com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão, a dona Maria da Natividade sacou do veículo e veio a óbito no local. A gente percebe ali o corpo da senhora de aproximadamente 70 anos, ainda coberto com um pano esperando o Instituto de Medicina Legal. A única coisa que a gente pode falar aqui no momento sobre como foi a cinemática do acidente foi que o veículo atravessou a pista de um lado para o outro por conta das marcas que tem na frenagem no chão. Mas demais informações só a perícia vai poder informar. Havia três passageiros, um e a senhora Maria da Natividade, uma senhora de aproximadamente 70 anos, ela veio a óbito, ela foi ajetada do veículo, o veículo capotou e ela foi ajetada pela janela. Quando a gente chegou, eles já estavam sendo atendidos pelo SAMU e foram levados para o hospital. Acredita-se que como ela foi ajetada do veículo, estava sem um cinto? Não se pode afirmar ainda, porque durante esse tipo de colisão, como foi muito brusco, o cinto pode ter sido arrebentado. Como ela foi ajetada, pode ter sido arrebentado, então não posso afirmar se ela estava ou não com o cinto. No momento a gente está auxiliando aqui o pessoal do trânsito a fazer o controle do tráfego, porque aqui é uma área de muito movimento, de veículos leves e pesados, certo? E aguardando encerrar a perícia, porque como é um local de difícil acesso, a gente vai ter que fazer o auxílio, vai prestar o apoio aqui para a gente poder fazer a recuperação do corpo. Eles estavam vindo de um interior aqui próximo, ainda na zona rural de Timor. Infelizmente está aí essa capa-estrada, a senhora esperando o IML, nesse exato momento, pastor, ali ó, chegando, o Instituto de Medicina Legal, o carro-tumba para recolher e levar para o IML. Aqui o trecho ficou com vários veículos aqui e com dificuldades até mesmo para o tráfego. Nós estamos dentro da cidade, botar redutor aqui, botar quebra-mola, o Menda até aqui no Novo Tempo. Isso nós pedimos para o prefeito e a prefeita para poder ver esses detalhes, porque aqui o carro passa aqui com 200 km por hora. Então, vamos lá.